Bom, você é feliz no trabalho? Será que o trabalho é aquele que você tinha sonhado? É a possibilidade de a gente construir um ambiente em que a gente se sinta mais feliz e possa ter esse prazer, essa leveza de dizer, olha, vale a pena estar aqui, fiz a escolha certa. Então, discutir felicidade no trabalho hoje talvez seja um dos maiores desafios no sentido dessa sensação de bem-estar pessoal, do grupo, organizacional, e até justificativa para momentos de dor, sofrimento, frustração e conflito. Então, falar de felicidade no trabalho é refletir sobre, primeiro, avaliar se as nossas expectativas estão sendo atendidas com qualidade. Segundo, quais são os espaços de gestão de pessoas, de políticas de gestão de pessoas devem ser desenvolvidas para viabilizar um relacionamento mais agradável, para instrumentalizar ou preparar os gestores, cada um de nós, para lidar melhor com essas questões humanas e comportamentais tão frequentes no dia de hoje. Então, discutir felicidade no ambiente de trabalho é também abrir um espaço para organizar melhor e prestar um pouquinho mais de atenção, cuidar um pouquinho mais sobre a qualidade das nossas expectativas no trabalho, como isso retorna, e como essas ações clássicas de gestão de pessoas, no que eu trabalho, qual é o tipo de treinamento que eu faço, como eu me comunico com as pessoas, meu horário de descanso, os riscos de trabalho, a carga de trabalho, como isso se organiza para a gente ter uma maior harmonia no nosso dia a dia do trabalho. Legenda Adriana Zanotto